Gente, voltamos e, bom, temos o artigo 34 ainda na tela. No bloco anterior, nós conversamos sobre a intervenção espontânea, a primeira espécie de intervenção. Agora, a conversa é intervenção por solicitação. E aí a gente vai ter que partir para esse nosso inciso 4º. A União não intervirá nos Estados, nem no Distrito Federal, exceto para, leia, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Lembre-se, nós estamos falando de intervenção federal. É a União intervindo nos Estados, é a União intervindo no Distrito Federal, é a União decretando a intervenção. Para quê? Para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Então, eu já estou lembrando de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, os poderes dos Estados ou do Distrito Federal estão sofrendo uma eventual coação. Esse é o livre exercício, impedimento em exercer livremente as suas atividades. E é justamente nesse momento que a gente tem que fazer um link. Mais uma vez, partir para o artigo 36. Inevitavelmente, a gente precisa fazer alguns links aqui, gente. Olha o que nós encontramos. A decretação da intervenção dependerá do artigo 36, inciso 1. No caso do artigo 34, inciso 4, no caso do artigo 34, inciso 4, nós estamos tratando do garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação, solicitação do poder legislativo ou do poder executivo, coacto ou impedido, solicitação do legislativo e do executivo, coacto, que está sofrendo a coação, ou impedido, está sendo impedido de exercer suas funções, ou, muda totalmente a palavra, não mais solicitação, mas requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o poder judiciário. Então, eu já estou percebendo um detalhe. O judiciário não pede, o judiciário determina, o judiciário manda, o judiciário ordena. O legislativo vai solicitar, o executivo vai solicitar, mas o judiciário vai requisitar. Solicitação e requisição apresentam aqui semânticas totalmente diferentes. E esse é o detalhe que eu preciso estar ligado, juntos, tranquilo. Então, fica ligado nesse detalhezinho que pode ser determinante, pode ser determinante. Bom, vamos fazer aqui algumas anotações. A gente já começa, esse nosso bloco, falando de uma segunda espécie de intervenção. Nesse momento, estamos tratando da intervenção, começo com a pôr solicitação. Solicitação, base dela, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Artigo 34, inciso 4º. Todavia, tratando do poder legislativo, do poder legislativo e poder executivo. Gente, aqui, a gente está verificando esses poderes dos Estados, não conseguindo cumprir as suas atribuições, não conseguindo exercer com tranquilidade as suas tarefas, as suas competências, por coação, por impedimento. E é por isso que a gente precisou fazer o link ao artigo 36, inciso 1º. Muito importante que você esteja com a sua conspição aí, conferindo todos esses detalhes, tá? Aqui me dê um exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que é o poder legislativo, que tem aqui agora um projeto de lei, poder legislativo do Estado, a Assembleia Legislativa, um projeto de lei sendo discutido. E o governador já disse que se esse projeto de lei for muito alterado, ou se porventura rejeitado, arquivado, o próprio governador não vai repassar o duodécimo pro legislativo. Todo mês, o governador precisa dar aquela parcela orçamentária pros poderes e pras instituições democráticas. O dinheiro fica nas mãos do executivo. Mas o governador já falou que se o legislativo não fizer aquilo que ele deseja, o legislativo vai sofrer determinadas represálias financeiras. Uma coação, hein, gente? É justamente por conta de uma coação nesse sentido que o legislativo do Estado, a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal poderá solicitar ao presidente da República a intervenção. Assim como se eu invertesse o exemplo, é o nosso governador do Estado ou do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal, não conseguindo exercer as suas funções, deixa eu colocar aqui, ó, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, se é o governador do Estado não conseguindo cumprir as suas funções, as suas tarefas, não consegue exercer as suas atribuições por coação ou impedimento, o governador também pode solicitar ao presidente da República a decretação. O importante é lembrar que se esses estão solicitando, se estão apenas solicitando, é um pedido, o presidente da República não é obrigado a decretar. Não é obrigado a decretar. E se não há obrigação da decretação, nós iremos apontar aqui mais uma vez a dependência do controle político do controle político do Congresso Nacional. Perceba, gente, o presidente da República não está sendo obrigado a decretar. Ele vai receber um pedido, ele vai analisar a circunstância entendendo ser razoável decreta. Então aqui o presidente ainda está vivenciando a sua discricionariedade no agir. Pode ser que ele não decrete. E aí nós teremos, caso decrete, a necessidade da aprovação do Congresso. Ah, tu lembrar daqueles parágrafos do artigo 36, né? Sim, o presidente vai ter que enviar esse decreto ao Congresso Nacional no prazo de 24 horas para que o Congresso, pela maioria simples, ou também chamada de maioria relativa, determine ali, né, ou aprove ali a pretensão do presidente da República. Juntos, gente, tranquilo isso, né? Nenhum tipo de problema. Vamos mais, vamos mais, que ainda preso a esse nosso inciso 4, a gente precisa mudar aqui algumas anotações, porque foi nesse inciso 4 que a gente já começou a discutir a intervenção por... Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo de... Para o cargo... Para o cargo especificamente de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na LAConcurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal, e coach significa treinador. é o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na LAConcursos, e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção e investimento apenas, apenas 100 reais. 100 reais, é isso mesmo. O que você faz com 100 reais? Professor, parcela? Parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses 100 reais. Então vem estudar conosco aqui da LAConcursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.